. É um vale, é um vale lindíssimo. Nossa, essas pedras, essas rochas, não é? São... São belíssimas. Nossa, acho que é o artigo. Agora só falta você. Todo mundo já achou. Quantas, como é o seu nome? É o Dente de Leão. Excelente para o fígado, e tem muito antibiótico. Então, falando em câmera, você quer falar como a câmera surgiu na sua vida? Meu, a câmera surgiu na minha vida numa época que eu nem sabia que existia câmera, sabia? Mas eu conhecia fotografia, porque a única viagem que a gente fazia antigamente era quando a gente ia na Aparecida do Norte. Desde criancinha, a gente ia uma vez por ano na Aparecida do Norte. E lá a gente tirava um retrato. E ainda era naquela câmera que o pessoal colocava um pano assim na sua cabeça e olhava lá no buraco. Não acredito, era dessas câmeras. Eu sou antiga, fofo. Vintage. Não parece, mas eu sou antiga. E aí um dia, eu tinha lá uns sete anos, eu falei... Pai, eu não vou na Aparecida do Norte. É uma coisa que eu amava fazer. Mas eu falava... O que o senhor vai gastar comigo, o senhor me traz uma câmera fotográfica de presente. Então, eu me abdiquei da única viagem do ano que a gente fazia para ganhar uma câmera. E eu achei que ele não fosse trazer. E quando ele chegou, ele não chegou com uma câmera fotográfica pequenininha, Kodak. Nossa. Preto e branco, porque não existia. De rolo de filme. Já veio com filme? Já. Com doze e pose. Nossa. Aí eu peguei e saí fotografando tudo e todos. Aí, de repente, eu falei... agora tem que revelar. Levei para revelar, tinha que pagar. Falei... putz. E agora? Não tem dinheiro. Você não sabia o que ia pagar. Não tem dinheiro para revelar as fotos. Demorou três meses para eu ir buscar as fotos. Aí eu vi que as fotos que eu tinha batido, elas saíram assim, tipo, sete fotos, nas quais eu aproveitei só duas. Porque as outras estavam tremidas e não foi batida direito, enfim. Falei... putz, gastei dinheiro à toa, né? Aí guardei dinheiro novamente e já comprei um rolo de trinta e seis pose. Nossa, isso já garantiu. E eu não dava na mão de ninguém. Porque toda vez que as pessoas batiam a foto, saía torto e eu tinha que pagar aquela foto. Nossa. E aí eu comecei a guardar todo o dinheirinho, sabe? Vendia ovo, vendia galinha e tudo, porque a gente trabalhava desde pequeno, mas não ganhava porque trabalhava para o pai. Então você não tinha dinheiro. O pai que era o patrão. Isso. E aí eu começava e todo o meu dinheiro era para fotografia. Porque eu me apaixonei por fotografia. Quantos anos você tinha saído? Sete anos. Com sete anos você tinha saído? Eu me apaixonei por fotografia. E essa máquina ficou na minha mão por muitos anos. Um dia eu comecei a namorar um moço. Aí eu já tinha acho que 18, 19 anos. E ele tinha bastante dinheiro. E ele queria me agradar muito. Ele falou, qual é o seu sonho? Eu falei, meu sonho é ter uma câmera de filmagem na minha frente. Para eu poder filmar todas as coisas. Eu era muito de igreja na época, sabe? Eu era catequista. Eu tocava violão na igreja. E aí não é que ele chegou com uma máquina, uma câmera de filmagem, daquelas antigas. Antiga, desse tamanho. Era de tubo. De tubo. Que eu colocava no meu ombro. Você era quase maior que eu. Comecei a filmar tudo, gente. E eu fui chamada. Comecei a ser chamada para filmar festa de aniversário, casamento, batizado. Tudo o que acontecia. Eu conheci como a câmera da cidade. Aqui no bairro eu que filmava de tudo para todo mundo. Nossa. E eu me apaixonei. Eu percebi que desde cedo eu sou apaixonada por... Por audiovisual. Por audiovisual. Exatamente. Que louco. E depois de um tempo surgiu, né? Depois de muito tempo. Você nunca imaginou que depois de quantos anos... Eu imaginei... Aí de repente eu descobri o YouTube. Falei... Nossa, eu posso guardar minhas receitas no YouTube. Primeiro celular, né? Que eu demorei anos. Falei... Eu não quero tecnologia. Eu gostava tanto daquela coisa de você olhar aqui. De você captar. De você focar ali primeiro, sabe? Uma coisa mais manual, né? É. Pegar uma flor e ficar observando qual era o melhor foco, o melhor ângulo das pessoas, da câmera. Porque era uma coisa manual, visual, assim, que você tinha que trabalhar naquilo. E o celular eu fiquei anos. Desde quando saiu, um amigo meu falou... Vou dar um celular para você só porque eu preciso falar com você. Você não tem comunicação. Aí ele me deu o celular... Depois de um tempo eu ganhei outro... Nunca comprei um celular. Fui sempre ganhando. Ganhei um outro que tinha câmera... Falei... Porra! Agora eu posso bater muitas fotos. Aí depois um que fazia filme... Falei... Nossa! Aí surgiu o Tik Tok. Aí comecei a fazer videozinhos para o Tik Tok de comida. Teve um vídeo que eu fiz de uma galinha... Tirando a galinha do pintinho... Que teve quase 4 milhões de visualização. Caramba! Aí começou a aumentar meus seguidores no Tik Tok. Hoje eu tenho mais de 90 mil. E aí de repente eu descobri o Youtube. Só que daí veio um moço me visitar aqui... Fazer uma entrevista comigo... Porque ele ficou sabendo do meu jeito de viver na roça. Desde sempre na roça. Que eu construí minha casa com as minhas mãos. Eu mesmo que fiz tudo. Ele falou... Vou entrevistar essa mulher. E como ela é uma pessoa bem famosa no Youtube... De repente um monte de gente começou a me seguir. Falei... Nossa! Vou ter que fazer mais vídeo então. E aí comecei a fazer vídeo, 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 vídeo... Faz acho que 8 meses que eu comecei a fazer vídeo. Hoje eu já tenho no Youtube 26 mil seguidores. É, estou começando, né? Eu sou criança ainda. Sim, mas para uma pequena produtora você já está fazendo caramba, né? É! E aí eu mesmo que faço os vídeos... Eu que edito os vídeos... Hora os editando... Produz, dirijo... Eu que produzo, eu que escolho o cenário... A cena, o que vai acontecer... Tudo eu. Porque eu sou apaixonada por isso. Sim. E mesmo que ninguém me seguisse... Que como antigamente ninguém me seguia... Eu fazia do mesmo jeito. Sim. E mesmo que ninguém me seguisse... Que ninguém se interessasse pelo meu trabalho... Eu ia continuar com isso. Porque é uma coisa que vem da alma... Do coração, sabe? Então é um amor... Eu sinto um amor por isso. De se expressar através dessa... Exato. De me expressar através disso. Eu quero guardar... Eu quero guardar... Sei lá... Para minha filha... Para um sobrinho... Para alguém que queira me ver... Para um amigo... Daqui a muitos anos... Que eu vou estar morta... A pessoa entra no YouTube e vai me ver lá. Está sempre... Entendeu? Então... Isso me encanta. A tecnologia me encanta. Você acha que a fotografia lá no início... O que te encantava... Era o fato de eternizar aquele momento? Com certeza. Eternizar aquele momento. E a magia... Daquele momento... Mágico para mim... Estar num pedaço de papel para sempre. Porque antigamente ficava para sempre a fotografia. Minha mãe tem foto minha... Bebê. Eu tenho uma aqui. É que não está aqui agora. Está na casa lá embaixo. Se não eu te mostrava. Mas eu não tinha nem um aninho. Então quer dizer... Na sua família então... O pessoal já tirava foto, né? Era... Quando era promessa. Ah... Quando tinha alguma promessa... Assim... Eu vou levar a foto da minha filha... Na... Na basílica de Nosso Senhor Aparecido... Se ela se curar. Aí você tirava uma foto... Para pagar a promessa. Que louco. Olha... Essa... Nunca essa bebê é dessa. Pois é. Que louco. Isso aí então Luz. Obrigadão. É... Eu que agradeço. Delezinha. É... Toca aí mano. Daqui a pouco ela vai por aí fazer o seu... Isso. Acho que já está na hora.